A felicidade costuma abrigar-se Na pausa Quando o fôlego faltar É hora de parar E aproveitar a vista Entender que na subida O que vale não é só Chega Lembra que também A beleza A vida acontece Mesmo se eu cair E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite E ainda brilhar Passar o que tem Medo do vento Não aprende voar Não é só sobre chegar É sobre aproveitar O intervalo que habita Entre a chegada e a partida Não desista Pode tentar Lembra que também Tem bem a beleza E a vida acontece Desce mesmo se eu cair E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite Perder pra noite E ainda brilhar E ainda brilhar E ainda brilhar Entender... Entender... Basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar